Olha, agora vamos falar de tecnologia a favor da saúde pública. Em Pirapózinho, no Oeste Paulista, os agentes de controle de vetores não usam mais pranchetas com papéis nas visitas de casa em casa, viu? Veja na reportagem como são feitas as anotações e o que isso muda na prática. O assunto é tecnologia. Daí você deve se perguntar o que esse pessoal tem a ver com isso. Pode acreditar, tem tudo a ver. É só reparar no que eles carregam nas mãos. Os agentes, exatamente, são as novas ferramentas de trabalho. Os agentes receberam treinamento e já preferem o touchscreen em vez do papel. A prática está sendo boa, estamos pegando facilidade e é modernidade. Na medida que vai trabalhando, a gente vai aprendendo e não é dificuldade não. Não é novidade, claro, mas o uso do tablet na saúde pública é inédito no Oeste Paulista. Pirapózinho é a primeira cidade na região a adotar o sistema idealizado pela SUSEM. Usar o tablet é como pegar um atalho. A nova ferramenta encurta o caminho para a coleta e fornecimento de dados e, consequentemente, contribui para traçar ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Agora a gente sabe com mais rapidez como nós vamos agir em cada setor do nosso município. Com 12 aparelhos que foram disponibilizados para o departamento de controle a endemias, o sistema é alimentado mais rápido. Nas visitas, os agentes registram tudo o que precisam e, assim que chegam das ruas, já descarregam as informações diretamente no banco de dados da SUSEM. Se tornou uma facilidade tanto. É a tendência, a tecnologia, e cada dia que passa, melhorar mesmo. Pirapózinho não registrou nenhum caso de dengue esse ano. A preocupação é manter a população em alerta para não descuidar da prevenção. Aí não há tecnologia nenhuma que traga mais resultado do que o bom e velho dever de casa. E eu cuido do melhor possível. Se todo mundo fizer isso, é bom para todos. Minha esposa gosta de plantar, então sempre está na terra. Água parada? De jeito nenhum.